Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, eu tô aqui pra falar pra vocês mais uma vez, mano, sobre a nossa parceria com a Overall Gamers, mano Isso mesmo, hoje eu consegui pra vocês, sabe o que, mano? Ó, vem comigo Um Smartwatch Hero 2 Adventure, a prova d'água de graça Tem 200 unidades, mano, então corre lá, garanta a sua, você só vai pagar o frete Isso mesmo, você só vai pagar o frete A molecada que curte um relógio mais sofisticado, mais pancada, mano Tem esse daqui, ó, Smartwatch Hero 3 Pro Advanced, a prova d'água, mano E se pode chover que você tá de boa Mano, olha que lindo esse relógio, tio, o azulzão, mano Ganhou meu coração, tem preto, verde, vermelho, bege, um meio rosinha pras meninas Mano, tá na promoção aqui, ó, R$129,90 Esse é o relógio, tio, eu uso um desse, mano, é pancada Mas é isso aí, molecada, vai no primeiro link da descrição vai estar o Smartwatch Hero 2 Vai no segundo link da descrição vai estar o Smartwatch Hero 3 Isso mesmo, mano, vai lá no overall lá e fala aqui pela gente que vai ganhar um descontão, hein Tamo junto Molecado, como vocês viram no título aí, né, mano Consegui comprar um carro, tio Só que eu não vou mostrar ele pra vocês agora não, tio Tô aqui na casa do Mycola, na casa do Edu Vim buscar ele aqui pra ele me ajudar, mano Só que eu tenho que ir rápido, que tá marcando chuva hoje, mano E como eu tô azarado essa semana Só tomando chuva, 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 chuva Então, mano, a gente vai lá rapidão lá Vou mostrar pra vocês lá, mano Tô felizasso, o carro é nave Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês hoje por causa da chuva, mano Já deu uma chuviscada ali já Então tomara que a gente chegue lá a tempo Mas, mano, antes de mais nada, tio Obrigado pelos comentários mesmo Vocês são foda, vocês são foda Obrigado mesmo, tô felizasso A chave da nave tá aqui, ó Moleque, chavona cabulosa, hein Mas, mano, vamos lá Vamos ver o que que acontece lá, que mais que eu consigo pegar pra vocês lá Me desculpa se chover, se eu não mostrar tudo o carro hoje Mas eu vou mostrar nos próximos, pode ficar tranquilo Tem vários projetos pra ele já aqui na minha cabeça Que pode ficar tranquilo que eu vou compartilhar todos com vocês Mas é isso aí, mano Vamos lá logo antes que chove A gente se encontra lá Molecada Tô, ó Tô tremendo, mano Fizemos uma aposta que eu, Marcola, aqui no Pinkfong, mano Quem ganhar os 3 sets vai pagar o almoço, mano Quem vai comer de graça hoje? O pai aqui Vai lá, Marcola Mas foi acirrado, hein Mano, eu tô eufórico, mano Não, cara, essa última foi quanto? Foi 8x6 Foi 8x6, mas tipo foi... Foi 2x1 Mano, foi louco, mano Agora vai lá que eu vou ensinar você como é que joga, mano Não, mano, esse eu não consigo denover saque, velho Mano, eu faço um saque que a borinha passa rapando ali E não tem um saci que pega, quer ver? Cara, isso aqui não foi bom Aí, ó, 1x0 Ó, molecada, ó, 1x0, hein Aí, ó, aqui é mostra, moleque Vai, vai Só vou mais uma Eu vou devolver uma louca agora Então vai Ah, perdi Vai, vai, Marcola Eu não sei explicar, cara, mas eles sabem que é muito difícil pegar quando você acerta Mano, eu acerto uns aqui, ó Quer ver, Marcola? Segura a câmera aí, Marcola, ó Vou tentar rebater, vai Mano, rebate não, só segura, tipo, a câmera abaixo aí Assim, ó Pera aí Mano, é muito rápido, quer ver? É, o bagulho passa lambendo, mano É, mano, é muito rápido, né? Ô, mas esse último jogo foi... Esse último jogo foi massa, mano Mas é o seguinte, a gente vai lá rápido, mano Antes que chove o almoço tá de graça hoje Então vamos aí, Marcola Ha! Let your heart break sometime Let your heart break sometime Let your heart break sometime I have a dog I have a dog I have a dog The time I had living this fantasy Now I'm looking for I'm looking for A way to better me or remedy I look at myself I look at myself, so What do I, you, you Recognize who, who Traumatize me, me Now what do I do? Pick up the pieces and go Let your heart break sometime Let your heart break sometime Let your heart break sometime I'm gonna kick up last month I, you, 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 you're, you, 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 you're, you, 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 you Molecada, mano, tô felizaço, meu carro novo, mano, áudio, só tô triste que tá chovendo, mano, eu queria mostrar um pouco mais pra vocês, só que, mano, infelizmente vocês viram ali, a gente acabou de chegar, já começou a chover, mas, mano, meu novo carro, tinha um áudio A4, modelo TSFI, é isso, Mancola? É, TSFI 2.0, turbo, moleque, turbo, turbo, mano, seguinte, meu carro tem 183 cavalos de fábrica, tem menos que o Jetta, mano, mas é um motorzão do mesmo jeito, antes de me perguntar se eu vou mexer neles, se eu vou põe a roda, se eu vou remapear, se eu vou põe a intake, remap, tudo, mano, vou, isso mesmo, vou mesmo, esse carro, mano, tem muito vídeo pra fazer com esse carro, já vai deixando nos comentários aí o que que vocês acham de outros vídeos, o que que vocês acham de mudar a cor dele também, mano, já vou soltar spoiler dele já, o que que vocês acham de mudar a cor, mano, e pra qual cor, mano, eu quero fazer um bagulho único, tá ligado, eu gosto de ter os meus carros meio, meio que exclusivo, tipo, ah, aquele carro é do boquinha, todo mundo vê os carros, sabe que o carro é meu, mas, mano, muito obrigado mesmo pelos comentários lá, eu vi que vocês curtiram muito o áudio A4, também sou apaixonado por ele, eu queria comprar, mano, juro pra vocês, um Mini Cooper, só que, mano, depois que eu andei no áudio A4, Mini Cooper que me desculpe, tio, mas, mano, é pancada, e fora que o Mini Cooper é bem mais caro, né, mano, eu achei o Mini Cooper por 80, 90 mil, 100 mil, então ainda não tô com essas condições, tá ligado, esse Audi é 2013, não é um carro 0, 0, 0, é um carro já usado, mas, mano, o carro tá impecável, no próximo vídeo eu vou mostrar outros detalhes pra você, vou abrir um motor ali que tá chovendo, não teve como abrir, mano, mas tô muito feliz, mano, muito obrigado mesmo de coração aí pra quem deixou nos comentários, mas é isso aí, mano, o vídeo vai ficando por aqui, me desculpa eu finalizar esse vídeo assim, andando rápido, mano, é que tá chovendo mesmo, me perdoa mesmo, mas é isso aí, mano, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa o joinha pra fortalecer a gente, é nóis, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Feeling bad As someone was in one Like me, you know I talked twice Feeling bad Now I need no, no, no Me Like me, you know I talked twice Feeling bad As someone was in one Like me